Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou montar com vocês o lanche do Enzo, pra ele levar pra escola. E, pra quem ainda não sabe, o Enzo tem seis aninhos, ele estuda na escola de educação infantil no turno integral. Então, eu mando o lanche para dois turnos, de manhã e de tarde. E hoje eu escolhi este potinho aqui, que é novo. E, normalmente, eu compro meus potinhos nas revistinhas do Avon, que eu gosto bastante, gente. E, olha que legal, ele tem quatro divisórias, que são desmontáveis, ó. Então, tu pode montar conforme o uso, por exemplo, ó. A tampa é molinha, então, é bem fácil pra criança pequena abrir e fechar. Ó, tem coisinha aqui pra puxar. Gostei bastante, certo? Então, vamos montar o lanchinho aqui nessas divisórias. Bom, eu vou começar com as frutas. Eu vou mandar morango. E aí, eu tive uma pergunta bastante interessante de uma das meninas aqui que me assiste. Eu só não lembro o nome dela, então, me desculpa, amiga. Mas ela me perguntou sobre a alimentação do Enzo, que ela disse que com o filho dela é muito difícil, que antes ele comia de tudo e agora ele tá muito seletivo. E ela lembra que eu já falei que o Enzo é mais complicado a alimentação dele. E realmente é, gente. O Enzo comia de tudo quando era bebê. E quando ele ficou maiorzinho, tipo, depois dos quatro anos, ele começou a recusar muito dos alimentos que ele gostava. Então, como é que eu faço, gente? Eu não obrigo nem o Enzo, nem os outros a comerem nada do que eles não gostam. Se o Enzo me diz que não quer uma certa coisa, eu não dou. Mas, eventualmente, daqui a um tempo, é capaz da criança querer novamente. Então, o que eu faço? Eu sempre continuo oferecendo. Se é um alimento que o Enzo comia antes e agora ele não come, eu continuo a oferecer. O que vai acontecer? Ele me dizer não, não, não. E, às vezes, ele diz sim, tá? Então, é isso que eu faço. Então, como vocês podem perceber em alguns vlogs, o Enzo não gosta muito de salada. Poucas saladas que ele come. E, antigamente, ele comia. Tem dias que ele gosta de brócolis. Tem dias que ele não gosta. Tem dias que ele gosta de couve-flor. Tem dias que ele não gosta de couve-flor. E, atualmente, ele não gosta de tomate. Antes, ele gostava de tomate. Então, assim, é uma incógnita. Eu nunca sei qual é o alimento que ele vai gostar ou não gostar, tá? Enfim. Mas, eu continuo sempre a oferecer. É isso que eu faço. Bom, então, de frutinhas. Eu vou mandar um morango. E melão. Então, essas são frutas que o Enzo atualmente gosta. E o que eu faço? Eu pergunto, gente. Sempre quando eu vou montar o lanche, eu pergunto pra ele. Certo? Monto o lanche com ele. Principalmente, assim, essa questão de frutas, gente. É legal dar junto. Às vezes, eu tô aqui cortando, ele pede um pedacinho, sabe? Pra ele ver que tá doce. Então, isso eu faço. Até pra incentivar. Então, de fruta. O Enzo come morango, melão, abacaxi, maçã, banana, tá? Por enquanto, é... Acho que são essas frutas. Laranja, bergamota. Eu acho que são essas. São poucas frutas que o Enzo está comendo atualmente. Mas, ainda nós temos uma variedade boa, assim. Comparado a outras crianças que quase não comem nada, né? Mas, comparado ao Natan e Alice, o Enzo come bem menos frutas. E saladas que os outros meus dois filhos, né? Bom, então, eu botei as frutinhas ali. Eu não combinei turno com o Enzo. Então, ele vai comer conforme o gosto dele. Porque eu vou preparar esse potinho todo pra ficar na geladeira. Por o Enzo estudar numa escola particular, eu consigo... O lanche dele vai pra cozinha, gente. É cuidado lá pra tia da cozinha. Então, eu tenho essa facilidade. Então, eu vou preparar esse potinho todo para que fique na geladeira, pra facilitar a vida também, né? Das tias. Mas, se fosse pra uma escola que não tivesse como colocar na geladeira, aí ficaria mais complicado. Teria que botar uma bolsa, por exemplo, uma bolsa de gel congelado dentro da lancheira. Ou gelinhos, aqueles em plásticos, junto pra conservar a fruta. Enfim, tem várias formas de conservar os alimentos pra quando a frutinha não vai, né? Pra geladeira. Mas não é o caso da escola do Enzo, tá, gente? Então, olha que lindo, gente. Abrir um lanche e ter esse colorido de fruta. Que máximo, né? Pra Alice, por exemplo, gente, poderia botar tudo de fruta. Ela ia adorar. Bom, mas vamos aos complementos. Vamos mandar um doce e um salgado. E ele vai dividir entre os dois turnos, tá? Eu vou mandar de doce essas bolinhas aqui de doce de leite com coco da Flor Mel. Gente, isso aqui parece uma rapadura de doce de leite, né? Com raspinhas de coco. É muito gostoso e não é enjoativo. O que é bem interessante. Eu até tô comendo uma e, ó, e deixei cortadinha pra que vocês vejam como ela lembra uma rapadura. Ó, eu mordi ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ela lembra muito uma rapadura. Só que a diferença é que ela não é doce, gente. Ela não tem aquela coisa enjoativa, sabe? Mas ela é bem saborosa, bem macia, ó. Tanto que ela raspa, ó. Olha aqui. Ó, tipo rapadura. E tem o coquinho ralado aqui. E o Enzo ama coco, gente. E outra coisa que eu observei nesse doce de leite é que ele ficando na geladeira ele lembra muito um docinho de festa, tá? Então, provavelmente, o Enzo vai achar que é docinho de festa, tá? E eu vou deixar aqui. Então, eu vou colocar algumas bolinhas. E aqui, gente, a da Flormel, ela não tem açúcar, tá, gente? É sem corante, sem aromatizante, sem glúten. Então, é um docinho, né? Uma guloseima saudável pra gente colocar nos lanchinhos das crianças. É ótimo. E ele até tem uma embalagem, ó, gente, que tem aquele zíperzinho que dá... Zíperzinho, ó, que dá pra te colocar na lancheira. Mas como eu quero botar no potinho, eu vou colocar no potinho. Mas eu poderia colocar ele dentro da lancheira, assim, né? Própria embalagem. Então, eu vou colocar só três, tá? E aqui eu vou colocar o salgado. De salgado, gente, eu vou mandar essas torradinhas aqui com creme cheese, que é esse aqui, ó, da marca Catupiry. Certo? Então, vamos preparar. Ele é assim, ó, tipo um queijinho. Não deixa de ser um queijinho cremoso. E aí, gente, eu vou colocar assim, ó. Aqui, com outra, assim. Olha só. Que delícia. Aqui tem mais três. E ficou cinco conjuntinhos. Daí, dá dez torradinhas. Acho que tá uma quantidade bem boa. Que lindo esse lanche, gente. Eu tô amando. Então, como é que o Enzo vai fazer? Ele vai comer um pouco de fruta e algum complemento. E aí, eu não... 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 Assim, não combinei com ele o que que ele vai comer primeiro. Como ele vai ganhar todo o pote, eu acho que ele vai misturar um pouco o que ele vai comer de manhã ou de tarde, ou ele vai acabar escolhendo o que ele vai... Vai comer primeiro, tá? Mas ele sabe que ele tem que comer uma fruta de manhã e outra de tarde. E aí, os complementos, provavelmente, ele vai comer... Vai misturar o que ele vai comer nos turnos, né? E aí, gente, além de tudo isso, eu vou mandar também um biscoitinho. Ó. Esse aqui... É um biscoitinho de coco. Esse aqui não é integral. Ele tem açúcar. Então, é um biscoito normal, né? Com açúcar. E como o nosso lanche tá bem saudável aqui, um biscoitinho com açúcar é bom até porque a criança precisa, né? Comer alguma coisa, né? Com açúcar, gente. Açúcar dá energia. Mas sem exageros. E aí, eu vou colocar junto com os coquinhos, tá? O único problema é que a bolachinha vai acabar ficando geladinha. Mas, como ela é bem macia caseira, eu acho que não vai ter problema, tá? Então, vai um biscoitinho junto ali. Junto com uns docinhos de coco. Poderia ter... Poderia colocar dois, gente. Mas, como eu mandei bastante torradinho, eu acho que não tem necessidade. Acho que ficou lindo, né? O que vocês acharam, gente? Esse potinho ficou muito legal. Vou fechar. E, de bebida, eu vou mandar um suquinho de maçã. Então, esse aqui é suco de maçã integral. Ó, gente. Esse é da marca Campo Largo. É uma marca nova que eu encontrei no mercado. Esse aqui, gente, é sem conservadores, sem adição de açúcar. Ele tem só o açúcar próprio da fruta, né? E sem adição de água. Então, é só o suco. 100% suco, tá? E o suquinho vai ficar pro turno da tarde porque de manhã o Enzo toma leite. Certo? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E o suco de maçã foi intencional pra combinar com o pote, tá? Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, seu comentário. Eu leio todos. Me perdoem se eu não consigo responder o seu. Eu respondo só alguns porque a vida é muito corrida. Mas eu tento fazer o máximo que eu posso, tá? Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente!